Pessoal, aqui que é o paraíso selvagem do Vale do Catimbal, aqui na região de Buíque, no Pernambuco. Firmando para vocês aí, para vocês acompanharem. Aí eu vou dando uns pausas aqui para o vídeo não ficar longo. E vocês ir acompanhando, tem piscinas naturais. Ali, olha. Vendo? Piscinas naturais. Repelizaram a água ali, mas é a água direta da nascente. Aí tem uma senhora lá em cima. Bom, já vou dar um pausa e continuo o vídeo. Aí pessoal, tem restaurante, quiosque aqui, para vender as coisas. Piscinas naturais. Aí pessoal, é qualquer hora que você vê umas paisagens dessas. Fala aí. Quiosque ali, para a galera fazer o lanchinho. O paredão aí. Ali na frente, o parque arqueológico. Obrigado, viu? Eu meio pequeno, estava na tua boca. Aí pessoal. As oca aqui. As cavernas. É outra trilhazinha subindo ali. Aí gente, olha. Olha aí. Onde vocês veem uma paisagem bonita dessa. Olha a fundura disso. Esse vídeo aqui vai para os seguidores do meu canal. Sandrão da BR. Pessoal, isso aqui eu falo para vocês. Não tem lugar nenhum mais no mundo. Que bonito, hein? Aí, descendo a gruta. A gruta. Mandacaru, quando o fulor é na seca. É um sinal que a chuva chega no sertão. É pessoal, vamos subindo. Mais uma trilha aqui. Vamos ver a paisagem lá de cima. Vai me segurar, hein? Tá segura. Tô, tá já pegando. Aqui, ó. Aí pessoal. Imagem. Essa aqui é a região, ó. Que era seca antigamente. Olha que coisa linda que tá. Quando Deus quer abençoar, Ele abençoa. Vem água, vem chuva. Que lindo que fica. É a riqueza do sertanejo, é água. Tem água aqui, tem tudo, ó. Lá no fundão, lá vocês vê, catimbal. Entendeu? Pé de cajueiro gigante ali embaixo, coco, macaúba. Pronto, pessoal. Vou me despedir nesse vídeo aqui. Na próxima, eu faço outro vídeo, tá bom? Valeu. Um abraço pra vocês. Um abraço pros meus seguidores. Seguidores do meu canal, valeu? Tchau, tchau.